Vem me encontrar depois do show Ela gostou da adrenalina Morar na mente é minha sina Só vejo fé de onde eu tô Sinto a maldade na esquina Fica a certeza que eu tenho É que eu não sou seu, também me engana Lá lá me reparando, eu vejo Só mais uma noite Deixa eu matar meu desejo Só mais, ó, mais uma noite Fumaça por alto e a gente só me dá neblina Que tem por hoje é banha, só lembro do peixe Lá lá me reparando, eu vejo Só mais uma noite Deixa eu matar meu desejo Só mais, ó, mais uma noite Fumaça por alto e a gente só me dá neblina Que tem por hoje é banha, só lembro do peixe Easy, olha a marra dessa garota Sabe que mora na mente e se passa na frente o chica Eu tava com barra no pente, mas desmarco se tu me liga Pois ela quer diferente, eu ali duas amigas Ela gosta dessa vida, quer fumar na cobertura Quer montar em cima de mim, perder o medo de altura Me procurou de madrugada, certeza que não tá puro Eu também não, a gente não muda Faz do que você quiser, só lá Vem me encontrar depois do show Ela gostou da adrenalina Agora na mente é minha senhora Só vejo o flash onde eu tô Sinto a maldade na esquina A única certeza que eu tenho é que eu não sou seu Tuma é minha Tá me reparando, eu vejo Só mais uma noite Deixa eu matar meu desejo Só mais, ó, mais uma noite Fumaça por alto e a gente só me dá neblina Que tem por hoje é banha, só lembro do peixe Tá me reparando, eu vejo Só mais uma noite Deixa eu matar meu desejo Só mais, ó, mais uma noite Fumaça por alto e a gente só me dá neblina Que tem por hoje é banha, só lembro do peixe Fumaça por alto e a gente só me dá neblina De fato eu tenho que parar de datação passaneira Isso diz que só tem o seu valeu a nós ao lugar Também é certo Não posso deixar a minha se enganar E a vale é a verdade Eu não tenho minhas coisas no lugar Eu meti no lugar, minha cabeça no lugar Pra ela ainda tem uma pendência nele Não posso atrapalhar Eu não tenho minhas coisas no lugar